Turma da Tibatinha Ao vivo aqui na cidade de Acapulco Sala, gileno! E essa música é de fogo, viu, Jão? Puxa aí, gileno! Bora, 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 bora! Miel Bandes O Moral de Matava Ataca, ataca, ataca Ela vem e me ataca Ataca, 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 ataca Ela senta e me ataca Ataca, 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 ataca Ela chega e me ataca Ataca, 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 ataca Ela chega e me ataca Vou sair pra lá, mulher Eu só quero relaxar Aonde eu chego Tu venha me pegar Sai pra lá, mulher Eu só quero relaxar Aonde que eu chego Onde que eu vai? Ataca, 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 ataca Ela chega e me ataca Ataca, 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 ataca Ela cola a língua na queixada e se fala Ela chega e me ataca Ataca, 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 ataca Aê, tio! Ataca, 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 ataca Tu tá cantando mesmo toito, Daniel Dial Ataca, 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 ataca Você E você não me merece Ataca, 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 ataca Sola! Todo mundo quer salar aí Pula e sai do chão Todo mundo vai Todo mundo vem Ao vivo aqui na cidade de Acapulco Ô meu Deus! Ô meu Deus! Cara doido Esse é o novo movimento É mais ou menos assim Eu vou sarrando na novinha Ela vem e sarra em mim Vai, João! Esse é o novo movimento É mais ou menos assim Vou sarrando na novinha Ela vem e sarra em mim Eu sarro nela Ela é sarra em mim Eu canto não Eu não vou não, pô, canta aí Eu sarro nela Ela é sarra em mim Eu sarro nela Ela é sarra em mim Eu sarro nela Ela é sarra em mim Vai, João! Eu sarro nela Ela é sarra em mim Eu sarro nela Ela é sarra em mim Cara doido Você tem que segurar a língua No chá da boca Esse é o novo movimento, foi o Danga que lançou A novinha vem chegando, vou batendo no terror Esse é o novo movimento, o Danga Batista que lançou Eu vou batendo no terror Eu sarro nela, ela sarro em mim Eu sarro nela, ela sarro em mim Eu sarro nela, ela sarro nela, ela sarro em mim Eu sarro nela, ela sarro em mim Cê é louco, trota, cê é louco, parça Pode ir pra, é nóis, negão Pode ir pra, naquele nape, naquele jeito Vai ver, meu Opa, opa, iê Opa, iê, cadê o tio? Sarro de liga Oh, meu Deus E quem gostou faz barulho pra eu ver aí É ao vivo na cidade de Acapulco Todo mundo vai, todo mundo vem Agora é o seguinte, galera Eu vou falar com vocês aqui Deixa a bagunça falando aí O negócio tá correndo aí, viu? Todo mundo vai cantar comigo, mais ou menos assim Comigo, mais ou menos assim